Olá meninas, tudo bem? Vídeo de hoje, sem maquiagem, pele limpa, que eu vou compartilhar com vocês a resenha de um hidratante facial que eu tenho utilizado no meu dia a dia, principalmente como pré-maquiagem com creme facial nutritivo da Nivea. É a versão azul, que contém 100ml de produto, segundo as informações da marca. É uma opção ideal para proteger o seu rosto antes da maquiagem. Indicado para todos os tipos de pele e pode ser utilizado em qualquer momento do dia. Sua fórmula contém vitaminas e karité, que regulam as células e trabalham contra a perda de umidade. Nutrição intensiva, promovida por hidronutrientes, possui rápida absorção e não deixa pele oleosa. Tem essa versão aqui no mercado, versão da embalagem vermelhinha, que já tem resenha aqui no canal. O creme com outro propósito, com outra função. Já já falo sobre ele por aqui. Essa não é a mesma embalagem que encontramos nos cremes vendidos aqui no Brasil. Tem a mesma proposta, mesmos componentes, a mesma função, mas só tem esses detalhes, já que esse potinho aqui foi comprado na Argentina. Vem com a mesma função de ser um creme facial nutritivo, só não vem com essa chamada de ser utilizado como pré-make. Meu irmão viajou de lua de mel e tal, e aí eu fiz várias encomendas com ele e pedi esse creme, já que ele estava mais em conta por lá. Mas se eu não me engano, foi R$18,00 ou menos, foi por aí nessa faixa. Aqui no Brasil, custa R$29,90, assim como o Anticinais. Sua fragrância é característica dos cremes da Nive. A fragrância é mais marcante, porém um pouco mais suave do que o da latinha azul. Sua textura é cremosa, porém tem um pouquinho mais de leveza. Ele absorve realmente mais rápido que os tradicionais. Minha pele está limpa. Eu vou aplicar um pouquinho aqui desse lado, para vocês conferirem a sua atuação. Ele espalha super bem. Toque hidratante, mas não tão pesado. Aspecto de pele realmente hidratada, nutrida. Eu tenho a pele normal, às vezes mista, com oleosidade na zona T. E a hidratação que ele proporciona na minha pele é na medida. Sinto, de fato, a pele mais hidratada, a pele viçosa. Na maioria das vezes, eu costumo utilizá-lo apenas antes da maquiagem. Muitas meninas me perguntam se eu não aplico o Primer, porque a maioria das vezes, de fato, eu pulo do hidratante para a maquiagem, para a base corretiva. E esse passo não é de hoje que eu faço. Muito antes de lançarem essa versão de hidratante, eu já usava meus hidratantes faciais como o Prime, como o Pré-Make, e sempre funcionou super bem. Eu acho que eu podia ter lançado antes o hidratante para a make, né? Mas, enfim, Nivea fez o favor de lançar. Minha pele absorve rápido, mas nos minutos iniciais, eu ainda sinto ele um pouco na pele, mas nada desconfortável, nada pesado. E quando eu aplico a base ao corretivo, eu sinto que desliza mais fácil, adere super bem. E quanto a textura e a absorção, respondendo já algumas meninas que me perguntaram, eu senti ele muito mais leve que a versão soft da Nivea, que veio com uma proposta de mais leveza, mais suavidade, comparado à versão azul. Então, chegou esse, como eu vi, é mais leve que o soft. De fato, quem tem pele oleosa, acredito que vai se agradar muito mais dessa versão. Na parte de baixo dos potinhos, vem esse adesivo aqui, ó, que é o remover. Você consegue acompanhar todos os componentes que fazem parte desse produto. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição, ou no post lá no blog, para que vocês confiram melhor. A versão anti-sinais já traz essa proposta de tratamento mais intensivo. Não é um produto que vai fazer milagre, mas é uma opção mais em conta para quem busca um anti-sinais. Quem busca não só hidratar, nutrir, mas minimizar ou prevenir linhas de expressão, sinaizinhos que aparecem com o passar do tempo, é natural. Olha o quanto eu já usei esse bichinho aqui, ó. Ele já tem uma textura um pouquinho mais densa, um pouquinho mais pesada que a versão nutritiva. Ele demora um pouquinho mais para absorver. Usava inicialmente, tanto durante o dia quanto à noite, mas depois de um tempo, principalmente com o clima, passei a usar mais à noite. Normalmente, eu opto por utilizar o produto anti-sinais à noite. Costumam ficar um pouquinho mais com essa pegada meio grudenta na minha pele. A grande maioria não absorvia 100%. Então, à noite, não vou sair, não vou suar. O sol se está ali dormindo, deixa tratando, agindo, e não me traz muito incômodo. No dia seguinte, eu lavo o rosto, uso o mais leve. Então, sempre que me perguntam a indicação de uso desse produto, eu falo à noite, porque normalmente, anti-sinais são de aplicação noturna. Ele tem essas promessas de que firma e reduz linhas de expressão, protege contra raios UVA ou UVB e rápida absorção. Textura, como eu disse, um pouco mais pesada. Enquanto eu estou espalhando aqui, esse lado já absorveu. Estou sentindo ele mais sequinho, porém com esse toque vissoso, macio. Essa versão também é indicada para todos os tipos de pele. Na minha opinião, ele até ajuda a minimizar, de certa forma, as linhas de expressão rugas, mas algo bem leve. Acredito eu, dentro desse tempo que eu já usei esse produto, ele mais ajuda a prevenir e hidratar a pele. Então, tudo bem que eu acabei de aplicar, mas ele fica com um aspecto um pouquinho mais pesado. Você sente ele um pouco na pele. Com o tempo, ele vai absorvendo, mas como eu disse, sempre aplico antes de dormir. Então, não sinto tanto. Eu aplico e durmo. Pelo custo-benefício, ele também custa R$29,90, tendo a mesma quantidade que o outro, 100 gramas de produto. Dependendo da sua necessidade, do seu tipo de pele, acredito que seja um bom investimento. E a diferença entre ambos é bem clara. A vermelhinha é um creme anti-sinais. Assim como o hidratante, tendo em vista que ele tem essa questão de ser um pouquinho mais pesadinho. Já o nutritivo é aquele tipo de creme para o dia a dia. O creme da pressa, o pré-making, o creme leve. Você precisa ter os dois? Na minha opinião, não. Se tiver, é bem. Se não tiver, escolha um que vá atender as suas necessidades. Eu tenho esses dois em intercalo. Esse eu uso mais durante o dia. O vermelho, mais durante a noite. Você tendo a pele oleosa, eu te indico investir no nutritivo e utilizar durante o seu dia, durante os seus cuidados faciais. Para quem tem pele seca e busca, de fato, um leve tratamento ou prevenção das linhas, eu indicaria o vermelhinho. Mas aí vai de cada uma, né? Uso os dois já faz um tempinho. Nunca tive problema. Me atendem super bem. E, na minha opinião, são ótimos custo-benefício. E esse foi o vídeo resenha barra comparação. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Conta aqui para a gente a sua experiência, se você também gostou. O que você acha da atuação desses produtos. Compartilha que vai ser muito importante saber a atuação, não só na minha pele, mas também na sua. Vou ficando por aqui. Um beijo, fiquem com Deus e obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.